E aí, pessoal, tudo bom? A gente resolveu fazer essa live aqui sem programação, que o Elial chegou um pouquinho cedo do trabalho hoje, né? Um pouquinho mais. Muito cedo. Então, a gente vai tentar conversar um pouquinho aqui com vocês. A Esther também tá por aqui, de vez em quando teremos algumas interrupções, alguns barulhos, mas eu creio que vai ser uma live que vai trazer motivação pra vocês, inspirar. E pra que a gente possa contar um pouquinho a história, né? Como a gente veio parar aqui e o percurso todo, enfim. Dá oi pro pessoal que tá chegando aí. Chegaram. Chegaram nas nossas mãos. A gente já tinha esse Grincar aprovado desde novembro, né? 15 de novembro. No processo, mas é muito especial quando a gente recebe, assim, né? Quando a gente vê. É emocionante demais. Então, a gente veio hoje compartilhar com vocês a história, por que nós decidimos vir pros Estados Unidos, como que a coisa decorreu, de onde partiu esse desejo, né? E a história começa muito tempo atrás. A gente vai resumir. Vocês já conhecem o Eliel. Tô cansado de ver ele aí nos vídeos, né? Então, a partir dele... O pessoal tá falando aqui. Nem chorou, né? Esse processo faz a gente chorar muitas vezes. Chora direto. Sempre chorando. De alegria, de preocupação, de desespero em alguns momentos, mas hoje o choro é de alegria. Sim. E aí eu vou ficar chorando. Ai, meu Deus. Vamos lá. Para de falar isso, pra eu conseguir... Pra eu conseguir me expressar aqui. Tudo começou com o Eliel. Que ano que você veio pra cá a primeira vez? 95. Então, em 1995, ele decidiu vir pros Estados Unidos a primeira vez, sem conhecer o país, né? Sem falar inglês. Não falava inglês, não... Nada. Só tinha amigos aqui já, né? E por que que você decidiu vir? O que que te despertou? Porque, assim, existe um sonho americano que as pessoas... Algumas pessoas têm. E existem pessoas como você, que eu sei a história, que não era uma coisa que você desejava, não planejava, mas aconteceu. Nunca imaginei vir pra cá, pra nada. Porque no Brasil eu sempre trabalhei, deu muito certo e não tinha nem pensamento. Mas como ficou a economia ruim, muitos amigos meus, como a Angélica sabe, vieram pra cá e já estavam morando aqui. E eles falavam, vem, 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 vem. Aí eu resolvi, fiz as malas, tirei o visto e vim embora. Veio como turista, né? Turista. O Eliel, nesse tempo, era casado com uma outra mulher e tinha um filhinho pequeno também, né? De um ano e meio. Que hoje já é um homem, mas naquela época era um bebê. E eles vieram pra cá viver uma vida incerta, com visto de turista, sem trabalho, sem nada. Apenas amigos que estavam aqui. Com quantos você trouxe de dinheiro? Eu vim com 20 mil dólares a primeira vez. Ele tinha empresas, aí vendeu tudo e arriscou, como a gente vê muitas pessoas fazendo. E ao longo do tempo foi refazendo a vida dele, né? Foi aprendendo a se comunicar, aprendeu inglês, espanhol. O Eliel, ele tem uma qualidade que é muito necessária pra quem deseja imigrar. Não se esconder dentro de uma caixinha e não se envergonhar de ter que sair da cara. Ah, mas eu não sei falar, mas ele vai, né amor? Então, isso fez com que ele conquistasse essa liberdade de morar num país sem conhecer absolutamente nada. Então, com o passar dos anos, ele foi fazendo a vida dele, o casamento acabou que se desfez. O filho e a ex-esposa continuam aqui nos Estados Unidos. E em 2005, depois de viver aqui... Quase 11 anos. Quase 11 anos. Foi pego pela imigração, foi preso pela imigração durante... Quanto tempo você ficou? Fiquei 93 dias preso. E depois teve uma audiência, né? Com a corte, que poderia continuar os papéis aqui, né? Sim, eu poderia pagar uma fiança e continuar aqui. E ou ele me dava a saída voluntária, que a saída voluntária é a mesma deportação. Só que você compra a sua passagem pra dar o tempo que você quiser. Se não, você espera a deportação e só vem o dia que eles quiserem. Que eles arrumarem a passagem. Aí ele optou em ir por meios próprios. E isso gerou um castigo, né? Uma pena de não poder entrar no país por 10 anos. Isso é uma coisa comum, é de praxe nesses casos. Então, ele foi embora pro Brasil de volta. Em 2005, recomeçar a vida novamente, né? Nesse caso, sozinho. Do zero. Foi pra casa dos pais, começar do zero. A vida dele era aqui, tava tudo engrenado, né? Trabalhava, tinha uma vida boa. Embora ilegal, tinha uma vida normal, né? Tranquilo. Tinha, na época que você veio, você tinha social, você tinha drive license. É, tirava social, tinha drive license, tinha tudo. Só não tinha os papéis. E pra deixar claro pras pessoas, que aqui não existe ninguém atrás de ninguém. Ninguém correndo atrás de imigrante. Isso é um marketing que eles fazem. Que eu sempre falo. Quem vive aqui, ilegal, tá ilegal. Mas ninguém tá atrás do cara que tá ilegal, né? Pra me pegarem foi uma coisa muito... Ou me vão te pegar porque você fez algo errado, um delito. Ou como me pegaram. Que foi... Eu tava na fila de uma balsa pra atravessar com o carro pra fazer um serviço numa ilha. E vinha... Foi uma batida. Foi uma batida. Tipo um comando, né? Tipo um comando da imigração. Naquele dia, naquela fila. E aí me pegaram. Aí eu fui e fiquei 93 dias preso. Imagina, gente. A pessoa, né? Pessoa que tem uma vida normal. Ficar 93 dias preso. Mas pra deixar claro que não é preso num presídio, né? Num alojamento específico, né? É tipo um alojamento só de imigrantes. Não é bom, mas também não é um presídio. Você tá preso, né? Aí eu fui embora. Aí eu cheguei no Brasil. Eles me levaram de modo até o avião. Aí no avião eles me entregam pro comandante. E... Aí eu fui embora com uma mala de roupa. Enfim. Não é fácil. Mas foi... Foi difícil, né? Você tem que ter a cabeça muito boa. Aí eu passei por tudo isso. Chegar no Brasil. Né? Voltar daqui. Chegar sem nada. Tudo. Mas aí passou... No mesmo ano que eu cheguei. Cheguei em junho. 30 de junho. Hoje tá quase fazendo... Não sei quantos anos. 17 anos. É. Acho que é. 17 anos disso. Aí em junho e em outubro eu conheci a Angélia. Isso. Então em 2005... No mesmo 2005. É. No mesmo ano que ele chegou. Três meses depois a gente se conheceu através do meu cunhado. Né? Do marido da minha irmã Carla. Que tava no Brasil resolvendo as coisas pra Carla poder vir pra cá. Que eles iam casar. E a gente se conheceu. E logo a gente começou a namorar. Enfim. Só que nem eu tinha nenhuma expectativa sobre os Estados Unidos. Mesmo minha irmã vindo pra cá e eu conhecendo ele. Começando um relacionamento com alguém que estava morando aqui há tanto tempo. Pra mim aquilo não queria dizer nada, né? Não tinha nenhum desejo, nenhum sonho. Não tinha curiosidade. Eu nem ficava perguntando muito, né? Pra mim a vida era lá. E tampouco... Eu tava já no primeiro ano da fac... Primeiro? Não. Eu tava no segundo ano da faculdade. E a gente não fazia a menor ideia de que aquele curso que eu já tava fazendo. Que eu escolhi porque era algo que eu podia bancar, né? Eu mesma paguei pelos meus estudos. Financiado com muita dificuldade. Então eu vejo muitos de vocês falando que aí tá muito difícil, tá muito difícil. E eu sei... Até hoje eu pago a faculdade. Porque foi financiado, né? E assim, era acordo atrás de acordo. Era, gente, terrível. Era assim uma situação que... Até hoje eu fico me perguntando às vezes assim... Como eu consegui chegar no final? Como eu consegui... Resolver fazer efetivamente não abandonar o curso? Porque a gente enfrentou muita dificuldade. De um lado ele recomeçando a vida, né? E eu, que trabalhava no shopping, tinha que me manter. Não tinha nenhum respaldo de paz, de nada. E ainda fazia a faculdade. Mas o tempo foi passando e a gente junto. Ele me ajudava quando podia. A gente, embora namorasse só, a gente tava junto. Então nos ajudamos. E eu sabia, assim, que a faculdade... Era o que ia me salvar daquela vida que eu tinha. Que não era uma vida ruim, que muita gente vive, né? Eu trabalhava no shopping, me vestia bem, tinha um salário razoável. Mas aquilo não era uma vida que eu queria pra mim durante toda a minha vida. Eu olhava e falava assim... Meu Deus, será que enquanto todo mundo tá passeando, eu vou tá sempre atrás do balcão? Eu vou tá sempre nos feriados, nas festas? Todo mundo naquela pegada de se divertir, eu vou tá sempre nesse outro lado? Eu não quero isso pra mim. Eu enxerguei nos estudos a oportunidade de virar a chave da minha vida. E por isso que eu acho que eu consegui ir até o final, né? Porque não foi moleza. E de contrapartida eu falava pra ela. Eu não podia vir, porque tinha que ficar 10 anos sem vir. E eu ali lá... Pera aí, que a gente não chegou nessa parte. Sim, sim, mas eu não sabia se podia, poderia vir, né? Então eu falava pra ela, vai amor, vai, fica lá na sua irmã, conhece. Mas pera aí, que eu não cheguei nessa parte. Enfim, terminei a faculdade sem saber absolutamente nada do processo. E durante o último ano da faculdade, eu tô frisando bem essa parte, porque tem muita gente que tá estudando e tá nesse perrengue de fazer a faculdade sem saber o futuro. E eu também não sabia. E eu imaginava que eu ia conseguir um trabalho num hospital lá em Santos, onde eu morava, pra ganhar 3 mil reais, 4 mil. E aquilo ia ser incrível pra mim, porque não era nem de perto um salário que eu tinha. Então, assim, aquilo... A minha expectativa de carreira, de perspectiva de melhoria, era aquilo e tava maravilhoso. E ele lutando, ele sempre teve negócios, então, indo atrás, tenta aqui e não dá certo, tenta ali e não dá certo, e tenta com um sócio, coisa de quem tem negócio, enfim. Quando eu me formei, em 2007, eu consegui passar num processo trainee do Hospital São Luís. Isso mudou a minha trajetória profissional, porque foi a oportunidade que eu tive de começar a minha carreira, logo que eu me formei, num hospital incrível, perfeito, assim, né? Com o JCI, um hospital que dá todo o suporte, com um salário que era muito maior do que aquele, como trainee, muito maior do que aquele que eu tinha como expectativa. Nesse momento, nós começamos a nossa vida. A gente... Ai, a Cris entrando, um beijo. Todo mundo aí não tá conseguindo acompanhar muito os comentários. E ali a gente foi morar junto, pra casar, porque foi uma coisa arrebentina, eu tive que mudar pra São Paulo, o emprego era em São Paulo, e aí a nossa vida começou a melhorar pelo meu lado, e ele ainda na luta, né? De fazer, buscar algo pra fazer. Uns dois anos depois disso, ele começou a fazer os móveis, né? E aí a coisa engrenou e ficou super bom, assim. A gente finalmente conseguiu respirar, porque os dois estavam, assim, organizados na vida profissional. E como ele tava falando desse pano, em 2009, quando foi a minha primeira férias do hospital, nossa, eu me senti muito incrível, porque pegar primeiras férias, pegar aquele dinheiro, né? Do salário, das férias, um terço era um dinheiro que eu nunca tinha tido, assim. Do trabalho, né? Ele falou assim, amor, vai ver sua irmã, fica lá, né? Daí eu falei, mas você não pode ir. Daí ele falou, vai, né? Você precisa viver essa experiência, lembra? Você precisa conhecer, porque o que a gente fala pras pessoas no Brasil, quando a pessoa não conhece aqui, você pode falar o que você quiser, ela nunca vai ter a noção real do que é. Então, eu falava pra ela, vai, vai, porque você precisa ver. Depois, quando você voltar, você vai me falar o que você achou, e você vai certificar de que tudo que eu tô te falando é uma realidade. E aí, eu vim e fiquei 40 dias a primeira vez aqui, porque eu peguei as 30 dias de férias, as duas folgas do último mês, mais duas folgas do outro. Eu trabalhava à noite nessa época, então, pra fazer isso. E vim e fiquei encantada, né? Imagina, o meu melhor passeio era ir pra Guarujá, e vim e fui na Disney. Senta aqui. Peraí, tem que abaixar. Fala oi pro pessoal. Senta aqui, ó, pra mamãe. Peraí, filha. Senta aqui pra mamãe poder falar. E vim, fui pra Disney, voltei cheia de mala, aquela coisa de turista, a loucura. Comprei daqueles aspiradores de pó, de carro, a roupa, tudo, tudo. Fiquei louca. Mas, não era... Era férias, né? Só que, a importância das conexões e de estar com o ouvido atento. Nesse momento, eu conheci a Adriana, que é uma enfermeira que mora aqui já há muitos anos, que, inclusive, já era amiga do Eliel quando ele morava aqui. É da igreja do meu cunhado, né? Enfim. E ela falou, Angélica, você enfermeira no Brasil, você pode vir ser enfermeira aqui nos Estados Unidos. Eu falei, é mesmo? Ela falou, é. Eu não sei como funciona o processo, porque quando eu fiz o meu processo, ela falou, faz muito tempo. Eu lembro que eu tive que fazer uma prova, que é muito difícil, que é uma prova de enfermagem. Mas, corre atrás, vai ver qual que é, né? Enfim. E eu voltei pro Brasil, a gente conversou sobre, mas como eu tava engrenada no hospital e ele também buscando e ele não poderia vir, né? Também tinha isso. De 2005 a 2015, ele não poderia vir. Então, por mais que eu soubesse que isso era uma coisa possível, a gente tava lá, né? Não era pra aquele momento. Enfim, os anos foram passando, foram passando. E em 2014, eu ainda lá no São Luís, com um cargo já, com um salário ainda melhor, eu trabalhava... segunda a sábado, horário administrativo. Tinha as vantagens, mas tinha as desvantagens, né? Pera só um pouquinho. Esther, Esther, por favor. Então, aí eu tava exausta. A gente morava em Santos nessa época e trabalhava em São Paulo. Subia e descia todos os dias. E eu já não aguentava mais aquele presente e uma expectativa de uma mudança. Eu queria algo melhor, né? Pra nossa vida. A gente também queria ter filho, né? Tinha várias coisas envolvidas, assim, que foi fazendo a gente pensar que viver daquela maneira já não era mais. Ok. E uma coisa que eu sempre converso com vocês é a respeito dos ciclos, né? Tem coisas na nossa vida que são muito boas, mas é um momento ali. Daqui a pouco, aquilo já não vai ser mais bom pra você. você tem que buscar algo melhor, né? Não se acomodar e falar, não, eu conquistei isso aqui que eu desejava tanto e ficar estagnado naquilo pra sempre. A gente não precisa ir, né? Estrada. Ó, para. Por favor, filho. A mamãe tá conversando. Aí, enfim. Nós já estávamos organizados financeiramente, assim, ele falou assim, amor, sai do trabalho, você tá precisando dar uma, né? Né? Se parecida. Vai estudar inglês pra gente começar a fazer o processo. Né? Já eu tinha pesquisado alguma coisa, mas assim, naquela época a informação era muito fragmentada. Enfim. Ele topou. É uma coisa assim que eu sempre deixo claro pra vocês. A importância de um consenso familiar. Né? Ele sempre me apoiou. Então, embora o enfermeiro faça o processo, a família tem que estar engajada. Porque senão fica inviável, né? É um processo muito denso que a gente se cobra demais. Então, precisa que estejamos todos alinhados. E ele sempre reforçou, é... Deu o apoio que eu precisava. Enfim. Comecei a estudar do zero. Aquele inglês que a gente acha que sabe, mas não sabe. eu sempre depois de 2009 eu vinha todos os anos pra cá, mesmo sem ele. Teve época que eu comprava coisa pra vender no hospital. Teve época, né, amor? Pra ajudar também quando o dólar era dois e pouco, valia a pena, né? Fazia... A gente foi inspirando, só que sempre com aquela vontade. Aí, a coisa foi ficando mais... 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 e em 2017 eu dei entrada no CGFNS. Enfim. Nosso processo decorreu. Quando foi pra... Depois que eu assinei o contrato, tudo... Quando foi pra aprovar o Green Card, né? Que é onde a gente quer chegar hoje. Embora a gente soubesse, eu já tinha falado com alguns advogados, né? sobre o caso dele, principalmente, porque foi tão difícil chegar, passar na NCLEX, passar no IELTS, tudo isso. E aí, sempre com aquela dúvida, será que vai dar tudo certo, né? Embora todo mundo falasse sim, não vai ter problema nenhum, a gente tava apreensivo, né? Claro. Na expectativa. Enfim, aí teve uma pergunta. Na entrevista lá do Visto, teve alguma questão a respeito da deportação? E não, né, amor? Conta aí como que foi. Não, ela só perguntou... Eles já sabem tudo, né? Nunca minta. Se você chegar lá, eles já estão sabendo. Então, ela perguntou, alguém de vocês ficou a mais fora de status nos Estados Unidos alguma vez? Aí, eu falei, sim, eu... Quanto tempo? Eu falei, por 10, 11 anos. Aí, legal, que ano foi? Eu falei, 95. Ela já sabia tudo isso. Eles têm tudo, né? Aí, eu falei, você entrou pelo México? ou entrou de avião? Aí, eu falei, não, de avião. E pronto. Aí, ela falou, ok, ok. Aí, ela falou assim, Visto de você está aprovado. Está aprovado. Porque na entrevista, já o nosso, o I-140 já foi aprovado, né? Então, eles checam os documentos, eles olham para a nossa cara, assim, fazem as mesmas perguntas que eles já sabem. porque na hora de preencher a DS, eu coloquei tudo perfeito, a história dele, tudo direitinho. Como a gente sempre sabe, assim, não adianta querer ocultar, mentir. Enfim, colocamos tudo. E aí, quando ela falou, o visto de vocês foi aprovado, foi muito emocionante, né? Foi mais emocionante do que a chegada do Green Card. Sim, sim, mais. Porque ali... A chegada do Green Card é só a parte concreta do negócio, mas a gente já vinha num processo. Sim, sim. Então, ali a gente falou, agora é para valer. E coincidentemente, assim, porque Deus cuida dos detalhes, né? O visto nosso foi emitido bem no dia do aniversário. Então, foi assim, o melhor presente que poderia ter. Aí, nós chegamos aqui, entrar foi muito especial também, né? Imagina, no Brasil, 17 anos. 17 anos, sem vir. não podia vir, e aí voltou, e voltou assim como residente. Foi muito bom. Assim, o nosso processo, a nossa história, tem algumas peculiaridades diferentes da maioria das pessoas, né? Pelo fato dele já ter morado aqui, enfim, pelo fato de eu ter família aqui também, em alguns momentos, o meu processo, ele sai um pouquinho do comum. Até a gente tem algumas vantagens, né? Enfim. Mas, o que que eu quero dizer com tudo isso, né? Nós já estamos aqui há 70 dias, passo rápido, né? 70 dias. O Elial já tem, tá fazendo alguns trabalhos aqui, ainda não é uma coisa fixa, porque a gente não vai ficar aqui, nós estamos em Jacksonville, na casa da minha irmã, mas nós vamos pra cidade do hospital, então, mas já tá trabalhando, já tá se movimentando. Então, tem alguns pontos que eu quero deixar aqui gravado pra vocês. Uma, que esse processo é familiar, precisa, durante o processo, ter essa união. Então, trabalho em equipe, um precisa ajudar o outro, né? Embora o estudo seja meu, mas ele sempre me deu o apoio que eu precisava, na questão de, às vezes, cuidar da estética, pra eu poder fazer alguma coisa. Quando eu não estava trabalhando, ele fazer toda a parte de provisão mesmo, e não ficar uma cobrança, e não ficar aquela coisa, né? Sempre foi uma coisa muito bem acordada, e não precisou nem ter um acordo, né? Era um plano de nós dois. E a gente sabia que, embora fosse difícil demais naquele momento, não, filha, não acho. Que a gente passou por dificuldades nesse meio do caminho, né? De financeira, de ficar apertado, daí eu tenho que voltar a trabalhar, porque quem trabalha por si, tem altos e baixos, né? Então, eu tive que trabalhar, foi a época que eu trabalhei no Einstein, mas daí logo ele se organizou, eu saí, também trabalhei lá em Santos, depois fui pra Promatre, já com coisas do processo, com o conselho, já do processo pra conseguir o contrato e tal, mas sempre também ajudou. E isso tudo é um trabalho em conjunto, não existe um processo... Esther, não mexe, por favor. Não existe um processo que é feito sozinho. Enfim, essa é a primeira parte, que você esteja muito acordada aí com o seu parceiro, e o seu parceiro. Outra coisa é que o tempo passa, né? E que a gente precisa viver o presente. Fala aí pro pessoal, como que a gente... O que a gente conversava todo esse tempo durante o processo? A gente sempre conversou que, apesar da gente saber que a gente viria um dia, mas não sabia quando, sabia mais ou menos, né? Se desse tudo certo e tal. E também, tampouco saberia se viria. A gente queria vir, mas dentro de nós a gente tinha certeza que viria, mas sempre é uma incógnita, né? Porque não está nas nossas mãos. Nem na mão. Ela poderia estudar, estudar, fazer o que for, mas e daí, né? Teria que ter uma aprovação. Mas a gente tinha uma certeza em Deus, porque a gente confiava que viríamos. Mas, eu sempre falei pra ela, vamos viver como se não fôssemos, né? Vivemos dia após dia. Cada dia de uma vez. E viver tranquilo. Claro que com a expectativa do futuro, mas vivendo o presente com qualidade, né? Isso, vivendo com qualidade o presente. Então, a gente viajou, a gente sempre saía, a gente nunca deixou de nos privarmos de fazer algo, porque falamos, ah, não, não, daqui a três anos a gente vai. Não, coisas grandes a gente não fez. Por exemplo, trocar carro. Isso. Grandes investimentos, assim. Isso a gente não fez, mas tô dizendo a vida nossa de família. Sim, a gente procurava. A gente procurava manter. Até porque senão, a cabeça não aguenta. A gente pira. Quem tá no processo, eu vi que a Lídia tá por aí também. Quem tá no processo, sabe o quão desafiador é essa expectativa. Isso. A gente sabe que o negócio vai acontecer daqui a um mês, mas esse um mês parece que vira um ano, assim, é bem intenso. Então, a gente tentava sempre falar, não, tudo bem, a hora que acontecer vai ser incrível, mas vamos viver o presente. E no presente veio a estéreo, ainda veio um monte de coisa. Nossa, um monte de coisa. Então, assim, se a gente deixasse parar, se tudo não fizesse nada, não teríamos estéreo, não teríamos nada. Porque também tinha essa expectativa, né? Vou ter filho lá, vou ter filho aqui, como que vai ser? Se tiver filho no meio do processo, porque as coisas não caminham no tempo que a gente quer, exatamente. Por mais que a gente faça tudo no melhor, assim, prontamente, estude, às vezes o processo demora, né? A minha sede demorou um ano e nove meses pra sair. Então, vamos viver o presente. Esse é outro ponto que eu sempre gosto de pontuar. Eu sei o quão desafiador é, né? Faço falar, mas eu sei o quão difícil é, então, deixar isso pronto pra vocês. E a outra coisa que é importante também é não achar que chegar aqui vai ser fácil ou vai ser tudo perfeito ou vai ser... Não. A vida é a mesma. Os conflitos são os mesmos, né? Só que você ainda tem o plus de estar num lugar diferente. Então, assim, se você já vem com uma cabeça sabendo que você vai enfrentar tudo isso e tá tudo bem, se o seu cônjuge fala inglês, pelo menos um básico, né? Se a pessoa já vem com a mente aberta, sabendo que chega aqui, ela vai ter que recomeçar, né? Que você não vai ter nada. Não vai ter um sofá, uma cama, não vai ter nada das coisas que você tinha no Brasil. Você vai ter que deixar tudo lá e tá tudo bem, que isso é uma fase de transição e que aos pouquinhos você vai conquistando e vai ser muito melhor do que você tinha. Se você tiver em mente essa capacidade de abrir mão do que você tem pra conseguir algo melhor, está no caminho certo, né? Porque nós estamos na casa da minha irmã e maravilhoso, né? Nada como estar com família, tudo. Mas muita gente vem, já vai pra um hotel que a empresa paga e aí naquele ambiente, né? O hotel, às vezes, não é o hotel mais limpo, porque a limpeza dos Estados Unidos é diferente da limpeza do Brasil. Às vezes a pessoa vai pra um lugar que ela não tá muito confortável e aí pega um apartamento também que às vezes não é aquilo que ela desejou, não é aquilo que ela imaginou e aí tem que comprar um colchão e no outro mês tem que comprar não sei o quê e aí ela fala, meu, no Brasil tava tudo tão organizadinho e chega aqui, passa por isso e aí o filho vai pra escola, às vezes o filho é maior, ai mãe, não sei falar inglês. Então, assim, saibam que esse período de transição ele é intenso mas ele também é muito enriquecedor, né? Se a gente souber aproveitar isso sabendo que isso vai trazer pra gente coisas maiores é muito melhor. Mas não dá pra ser ingênuo e achar que entrou na fronteira eeeee! Vai ser tudo incrível, não. Então, assim, tem uma pergunta até a respeito de trabalho aqui no que que você tá trabalhando conta aí pro pessoal como foi sua primeira experiência do trabalho o que que você fazia no Brasil, como foi sua primeira experiência aqui e o que você tá fazendo agora pra entender como as coisas funcionam eu fazia móveis, 11 anos trabalhando com móveis no Brasil eu tinha minha empresa, fazia projeto montagem tudo do começo ao fim aí quando chegou, deixei tudo lá com um menino que trabalhava com a gente há 8 anos, ele tá lá não quis saber de nada ficou tudo com ele aí o que acontece, quando eu cheguei aqui aí eu falei assim, e agora, o que que eu vou fazer? beleza, aí eu já tava quase 60 dias aqui tranquilo, passeando a gente passeou bastante na casa do meu cunhado e tudo aí eu falei, não, preciso fazer alguma coisa começar a me mexer aí eu fui trabalhar numa já que você ouviu, tem muito brasileira, né? tem os grupos aqui de brasileiro eu fiz um grupo de brasileiros aqui aí o cara, preciso de trabalhar pra amanhã aí cheguei lá, era da construção eu trabalhei uma semana no sol fazendo a estrutura da casa aquelas madeiras, né? aquelas madeiras tudo bem, que madeira já é o que eu mexo mas, poxa trabalha no sol e não é o sol, né? é o sol, né? aí eu falei pra Angélica ah, mas tudo bem aprendi mais uma coisa aí da outra semana eu já falei nesse daí eu não vou mais eu só fui também pra não deixar o cara na mão eu fui a semana inteira e tal cumpri com o que eu tinha combinado e tal aí na outra semana um outro me chamou que ele monta cozinhas que aí já é minha área aí eu falei nossa, graças a Deus aí eu fui trabalhar com ele inclusive hoje já trabalhei com ele aí eu tô no meu ramo tô aprendendo como que é o esquema das cozinhas aqui como que é o esquema de tudo aqui na minha parte mesmo já descobri bastante coisa então assim além eu tô trabalhando ganhando pra aprender, né? eles tão me pagando pra me aprender então eu já aprendi muita coisa então a gente vai se encaixando não emprego não falta o que mais tem aqui é emprego muito emprego só que a pessoa precisa se dispor nem sempre vai ser o emprego que você deseja a princípio mas você tem que estar no meio da coisa fazendo acontecer e eu só porque eu fui trabalhar aquilo que eu não queria que eu consegui o que eu queria hoje vamos dizer assim então hoje eu já tenho posso dizer que eu já tenho um know-how legal aqui que se eu quisesse trabalhar por minha conta já começar hoje eu já começaria só não vou começar agora porque a gente vai pra outra cidade mas se não aqui mesmo eu já estaria engrenado a gente tá até assim entendeu? então assim a gente tá feliz com as oportunidades que tem aparecido pra ele mas a gente também tá tipo não tem o que fazer, né? porque ele chega em casa todo empolgado ai amor tem essa oportunidade tudo eu falo mas a gente tem que ir embora, né? e eu tô negociando com o hospital pra ver quando eu vou começar direitinho enquanto não começar ele vai fazendo os trabalhos aqui pra suprir a necessidade do dia a dia mercado gasolina comprar as coisas que a gente tá comprando pra casa então assim é um dinheirinho que entra que é um dinheiro pro dia a dia que já é muito bom porque aqui nos Estados Unidos é muito legal se você trabalha você ganha né? e o dinheiro ele tem valor pra vocês terem uma ideia a gente comprou uma televisão enorme por menos de 200 dólares né? tipo então dois dias de trabalho aí deu pra comprar televisão deu pra comprar ainda outras coisas menores pra casa então a gente tá fazendo assim montando as coisas aos poucos porque também não é nenhuma loucura a gente também não tem esse desespero de ter que ter tudo a gente já recomeçou algumas vezes né amor ao longo da nossa trajetória então a gente sabe que tá tudo bem que se a coisa se a gente tem naquele dia tá tudo bem e se a gente não tiver também tá tudo bem porque outros dias virão então assim a gente tá feliz com essas oportunidades que estão aparecendo aqui pra ele porque dois fatores né? uma é a pessoa ter a atitude de se expor de correr atrás de se jogar de fazer algo que de repente não era aquilo que ele desejava mas aparecer se expor a ponto de conseguir algo melhor depois e outra coisa que tem que ter também em mente que na verdade que é a nossa verdade é que a gente sabe que as coisas não estão nas nossas mãos né? que Deus é que faz as coisas então assim a atitude abre portas a gente movimenta aqui o que é o que tá nas nossas mãos e Deus movimenta o que tá nas mãos dele que é tudo né? então a gente sabe que aos poucos as coisas vão se organizando aos poucos as oportunidades vão aparecendo e isso faz com que a gente fique tranquilo pra não não ficar tensos com o que vai acontecer amanhã né? eu recebo muita pergunta assim o salário do enfermeiro é capaz de suprir uma família que vai chegar aí? sim é é é é suficiente filhinha é suficiente dá pra você pagar o seu aluguel dá pra você pagar as contas do mês e no mercado né? o mercado aqui embora esteja mais caro não tem nem comparação com o Brasil né amor? não você vê que as pessoas compram as coisas delas assim com tranquilidade é é outro ambiente parece né? só quem vem mesmo sabe assim quem já viveu aqui fica um tempo você você nota a diferença então eu queria trazer a nossa história assim por cima né? falta muita coisa pra vocês entenderem que um é um projeto familiar sim dois o tempo demora pra passar quando a gente tá vivendo aquilo mas depois quando a gente já viveu e olha pra trás nem parece que foi tão difícil assim né? a gente recorda as dificuldades mas a gente também glorifica a Deus por ter tido coragem de não esmorecer na dificuldade né? e três que as coisas acontecem olha nós aqui né? olha o Eliel que passou por essa história né? de vir morar aqui e ser deportado e voltar com o Grim Car na mão todas as pessoas que a gente conhece os amigos de lá daqui ficam chocados com essa história né? porque ninguém acredita que isso é possível assim é um caso bem atípico então a gente se alegra por ter tido essa oportunidade né? hoje são 27 anos que verdade do primeiro dia que eu pisei aqui depois de 27 anos que Deus nos deu o documento então é uma assim na vida você nunca pode desistir né? aí que tá o ponto nunca desistir são 27 anos eu nunca imaginei na minha cabeça nunca pensei falar assim meu será que um dia nunca mas Deus sabe das coisas e ele vai pondo no caminho pode demorar pode ser rápido depende então cada um tem a sua história que Deus tem preparado pra você né? então pra mim foi assim eu tive que esperar 27 anos e a questão da idade assim o pessoal também fica muito nessa ai porque no Brasil tem essa coisa né? se você faz 40 anos você já não presta pra nada o hospital não quer te contratar porque vai ter problema na coluna uma pessoa arruma emprego em qualquer área a idade é um fator relevante né? como que é pra você que fez 53 anos recomeçar a sua vida aqui qual é a sua expectativa e quando você olha pra trás tudo que você viveu o que você o que você pensa a respeito disso? assim eu acho que eu só tenho o melhor pra frente né? a minha melhor fase vai chegar ainda eu já vivi muita coisa você sabe? Deus já me presenteou com muitas coisas nessa vida né? mas eu sei que daqui pra frente é... na verdade na verdade não é nenhum empecilho eu sei que vai vir a minha melhor fase e o dia a vida é hoje né? não é porque você já viveu 50 anos eu vivi 40 que aí ah, então eu já vivi isso agora eu vou ficar com o que eu tenho mesmo acabou minhas forças e vou entregar não a vida é todo dia e foi o que a Angélica falou tudo depende da sua atitude né? eu fui trabalhar aqui o cara falou mas quantos anos você tem? eu falei 53 ele falou meu, não acredito porque tem cara aí de 20 de 28 anos aí que não faz nem metade do que você faz então assim é suas atitudes é sua disposição a sua sua gana de viver né? é claro que você ter isso tudo você precisa ter um você precisa cuidar do seu corpo né? você precisa ter disposição pra trabalhar graças a Deus ele sempre se cuidou tem muito mais pique do que eu é uma questão de você cuidar de você pra que você viva o seu presente todo o tempo né? não ficar ai não cheguei nos 50 acabou minha vida para a gente tem toda a gente sente que a nossa vida começou agora então a gente tem planos na verdade a minha vida é muito melhor hoje do que quando eu tinha 20 anos porque quando eu tinha 20 anos a minha perspectiva de futuro era muito estreita porque era o que eu tinha naquele momento então eu não conseguia enxergar grandes horizontes né? e você com 20 anos embora se tivesse uma vida muito boa no Brasil a sua perspectiva também era limitada sim né? então hoje a gente tem um mundo nas nossas mãos a gente sabe que a gente vai poder viajar pra qualquer lugar como a gente já fez a gente já viajou pra um monte de países nesse tempo né? e agora se a gente fazia isso morando no Brasil imagina agora né? estando aqui que nos dá mais oportunidade a gente tem a Esther que a gente tem milhões de planos pra ela então assim vivam a vida de vocês com o que vocês tem hoje a bíblia diz que as misericórdias do senhor se renovam a cada manhã então não adianta ficar olhando pro que passou né? pro que você fez ontem o que interessa é o que você vai fazer hoje o que interessa é o que você vai semear hoje pra usufruir amanhã afinal de contas quantos anos a gente tem aí de vida né? vamos viver 70 80 90 como que você quer viver a sua vida? isso que a gente sempre sempre pensa a gente quer viver a nossa vida com qualidade trabalhando né? mas tendo qualidade podendo passear podendo ter uma vida tranquila ter um carro bom pra passear uma casa boa conhecer lugares mas a gente quer simplesmente viver em paz né? coisas que no Brasil a gente não tinha muito essa possibilidade por questões de governo por questões da economia você nunca tem muito fôlego assim né? você vive sempre naquela tensão do que vai acontecer e aqui é um país que graças a Deus ainda que esteja num momento também difícil aí pós pandemia governo e tal tá infinitamente à frente fica quietinho que a gente já tá terminando então a gente veio aqui dividir um pouquinho da nossa história com vocês o pessoal tá perguntando aqui quantos anos vocês chegaram aí? eu fiz 41 aqui e o Eli aos 53 deixa eu responder as perguntas você quer falar mais alguma coisa amor que a gente esqueceu? conta da igreja de 2005 aí já é um testemunho então quando a gente se conheceu em 2005 que eu cheguei fui deportado em junho junho, julho conheci ela em outubro aí a gente começou a namorar a gente foi na igreja né? aí chegou na igreja quando acabou o culto um casal veio falar com a gente aí falou assim olha a gente vai conversar com vocês aí eu falei pode aí o cara falou assim meu a gente tava olhando vocês lá da frente e vocês não estavam aqui na igreja aí eu falei assim ué mas aonde a gente tava? aí ele falou assim vocês estavam nos Estados Unidos isso em 2005 eu tinha acabado de conhecer ela nunca nem tinha pensado nada aí eu falei nossa nos Estados Unidos ele falou sim vocês estavam nos Estados Unidos aí eu falei olha que legal aí a mulher falou assim olha eu vou falar uma coisa que Deus manda falar pra vocês ele vai dar os papéis pra vocês ele vai fazer tudo e vocês não vão pedir favor pra ninguém aí eu falei meu mas ele nem pensava nisso nem nada aí o que acontece hoje 2022 realizou do jeitinho que ele nos falou em 2005 então assim eu não sei eu não sei se você acredita em Deus o que for mas Deus ele faz qualquer coisa eu não sei o que você tá esperando o que você precisa qual é a sua ansiedade qual é o que você tem de dentro de você hoje que você sente uma falta mas ele pode preencher essa falta e não importa o tempo né você vê 2005 pra 2022 imagina e ele fez certinho o que ele falou então ele é fiel a gente pode errar a gente pode não ser fiel muitas vezes mas ele é fiel até o fim então é o nosso propósito dividindo aqui um pouquinho da nossa história com vocês é que vocês possam se refazer diante das dificuldades que elas aparecem mas que vocês persistam no sonho de vocês que se for vir morar aqui nos Estados Unidos ou se for qualquer outro sonho que vocês não desistam que durante o percurso vocês vão ter adversidades vão ter dificuldades em alguns momentos vão ficar sem forças como em vários momentos eu me sinto sem forças pra estudar aquela sensação de que não ia ser capaz de conseguir alcançar o nível que eu precisava pra passar no NCLEX no Lions tudo que vocês sabem do desafio mas ele sempre me encorajando e eu a minha responsabilidade dobrada porque não era só o meu desejo de vir trabalhar como enfermeira aqui mas era o desejo de dar pra ele através que só poderia ser através do processo né e pra Esther também eu queria poder dar pra ela essa liberdade dela morar num país de primeiro mundo ou se ela quiser morar no Brasil depois que ela crescer porque ela vai ter as duas cidadaninhas então assim foi muito difícil muito difícil mas nós conseguimos porque nós não desistimos e porque nós queremos que Deus faz todas as coisas no tempo certo e perfeitas é muita alegria poder vir dividir isso com vocês e uma outra coisa igual vocês podem ver de 2005 até 2022 são 17 anos então as vezes você tá nesse processo você começou tá achando difícil tá falando nossa mas daqui dois anos que eu vou estar lá poxa vida nós esperamos 17 anos estamos aqui felizes exato adiantos e alegres na vida então assim se pra você for três anos ótimo se for dois ótimo se for um melhor ainda mas vai chegar a hora não desanime exato faça o seu melhor né Deus tem vida plena pra gente Deus tem as oportunidades essa oportunidade isso aqui você já tem se você é enfermeiro só que você precisa fazer a sua parte a sua parte é o que? estudar com qualidade deixar a preguiça de lado aquela sensação de que não é capaz de lado se juntar com as pessoas que estão fazendo o processo porque isso dá muita força hoje em dia tem muita informação pra você facilitar isso a trajetória né desculpa no youtube tem muita coisa lá pra vocês se alimentarem então assim vocês tem isso aqui já é de vocês enfermeiros do Brasil e do mundo inteiro só que vocês precisam se posicionar e tomar posse disso falar eu vou conseguir independente de quanto tempo demore independente de quão difícil isso possa ser naquele momento vocês podem e qualquer sacrifício vai ser pequeno diante dos benefícios que esse documento aqui pode trazer né pra gente pra nossa família a gente tá muito feliz vou encerrar por aqui agradecendo a todos que estiveram aqui ao vivo o Eliel foi salvar esse pé que foi ao banheiro agradecer pelas palavras lindas aí de carinho que eu tô recebendo aqui deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha eu vou responder essas perguntas eu vou até tirar um print nos stories tá perguntas que não são exatamente da nossa história assim do processo eu já respondo na sequência lá nos stories um beijo pra vocês convidar vocês pra hoje seis e meia da tarde tem live com as meninas da Nursing Connection sobre a minha licença que saiu dá tchau pro pessoal tchau tchau fala que a gente vai pra tchau tchau fala que a gente vai pra piscina tá pronta um beijão fiquem com Deus persistam não desistam e contem com a gente não para não para nunca parem Deus abençoe vocês tchau